E mais dois jogos no domingo movimentaram a terceira rodada do Alagoano e foram dois empates entre Cururipe Asa e Penedense e CSE. Vamos aos gols das partidas. Em Arapiraca, o Cururipe saiu na frente do Asa aos quatro minutos após esta cobrança de falta e o desvio de Adriano Napão. Hulk 1 a 0. Aos 14, o atacante quase fez o segundo, mas parou no goleiro Bruno. O empate do Fantasma veio ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos. Anderson Feijão cruzou e Caxito mandou de cabeça para o gol. Tudo igual, 1 a 1. Na etapa final, Paulinho mandou para fora. Depois, Rodrigo foi expulso e deixou o Cururipe com um a menos. Mesmo assim, foi o Hulk que assustou de novo com o Napão. Bruno defendeu. Na reta final, o Fantasma assustou com o Gabriel, mas Gustavo pegou. E aos 50 minutos, Flávio Souza teve a chance de dar a vitória ao Asa, cara a cara com o goleiro, mas Gustavo salvou de novo. Final Asa 1, Cururipe também 1. Em Penedo, o CSE abriu o placar aos 15 minutos da etapa inicial. Depois de um belo cruzamento na área, Índio testou no canto. O empate do Penedense saiu no segundo tempo, aos 13 minutos. Cruzamento da direita e o goleiro rebateu nos pés de PH, que não perdoou. Um a um, tudo igual entre Penedense e CSE.